A paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes, irmãos, pais, professores que nos acompanham nessas aulas online que estamos fazendo da Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala, Evangelista Leison, estaremos tratando hoje da lição Como Vai a Minha Aparência, lição de número 3, como de costume iremos iniciar em oração. Senhor Jesus, te agradecemos ao Pai pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcançou, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Sabemos que o Senhor nos fez, Pai, com o sopro do teu Espírito, Senhor. Somos feitos de barro, sim, mas somos obras tuas, Senhor. Continua, Senhor, nos guiando, nos sustentando, Pai, e nos abençoando nesta aula, Pai. Esse é o nosso pedido em teu nome, Jesus. Amém. Lição de número 3, como vai a minha aparência. Como de costume, nesse momento de estudo, nós ressaltamos a importância de você ter ali um tablet, uma TV Smart, um celular, para poder estar acompanhando a nossa aula online. Você precisa ter a Bíblia Sagrada, aqui do lado está a minha Bíblia Sagrada. Você precisa ter a sua revista. Caso não tenha a sua revista, acompanhe aqui pelas mídias digitais, que nós estaremos aqui reforçando os pontos principais de cada lição. Nessa lição, nós temos que sair conscientizando os alunos de que o cuidado com a aparência deve ser tratado com moderação. Então, o cuidado com a nossa aparência tem que ser tratado, sim, mas com moderação. Enfatizar que a autoestima não pode ser influenciada pela opinião de terceiros. Então, nós precisamos entender que somos seres únicos e somos filhos do Senhor e o Senhor nos ama. Entender isso. Compreender que Deus nos fez seres singulares, com personalidades distintas. Então, isso são as lições que nós temos que ter aprendido no decorrer da lição de hoje. Bom, na introdução, meus queridos pré-adolescentes, irmãos, pais, professores, o comentarista nos traz, nessa lição de número 3, como vai a minha aparência, algumas questões, porque nunca se falou tanto da aparência quanto se tem falado nos dias atuais, ressaltado a importância da aparência. A busca pelo rosto ou corpo perfeito tem instigado muitos adolescentes a pagar um alto preço, ou seja, eles pregam um padrão, um padrão onde tem levado muitos adolescentes a se sentirem fora da moda. Então, isso também tem causa na sua autoestima. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender que o pré-adolescente não precisa estar condicionado à aparência, ao que o mundo diz. Então, é importante saber que o mundo prega um falso padrão e que o Senhor nos fez seres únicos, seres belos para a glória dEle. Nós temos muitos valores, temos muitos talentos e nós precisamos saber cuidar da nossa aparência com moderação. Gostaria de ler aqui alguns textos bíblicos, dois textos, na verdade, onde a lição, o comentarista nos recomenda para utilizarmos como texto base, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, estejam ao ser no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 1 Samuel, capítulo 16, verso 7 Então isso é bem real nos dias atuais. O homem, nós enxergamos o físico, né? Nós dificilmente enxergamos a essência, a não ser que nós conheçamos a pessoa a qual nós estamos conhecendo. E isso só com o tempo nós iremos conhecer a essência da pessoa. E aí que estão os verdadeiros valores de cada um de nós. Nessa essência interna que o Senhor tem nos dado como talentos preciosos. Tópico de número 1 Consciente da minha aparência Meu querido pré-adolescente, meu irmão, professor, pai que nos assiste nesta aula de número 3 Como vai a minha aparência? Então desde a adolescência começa aí uma transição aonde nós nos preocupamos em nos arrumar aí para festas Ou para saídas que venhamos ter para um parque, para um shopping Então nós paramos em frente ao espelho Tomamos aquele banho Nos vestimos com uma roupa que nós julgamos ser a mais bonita Passamos perfumes Para a mulher é um processo, para as meninas que estão chegando a essa idade É um processo mais demorado do que para os meninos Os meninos é um pouco mais rápido Porém os meninos se preocupam também com as roupas bem passadas Cabelos bem penteados, desodorante, perfume Isso é um desejo normal quando chegam nessa idade E não querem mais parecer como criança Afinal estão chegando no auge da sua beleza A boa apresentação é importante no mundo em que vivemos Para uma boa colocação de emprego E até mesmo para conhecer uma pessoa na igreja Para se namorar e casar Então é importante você ter um bom cuidado com a sua aparência Porque o mundo a qual nós vivemos Eles analisam muito isso E o mundo corporativo onde nós trabalhamos Ele preza muito, prezou muito mais ainda Hoje em dia eles prezam, mas não tanto na minha visão Então sempre o cabelo bem cortado Sempre bem passado a sua roupa Não com a forma desleixada E para namorar também Então você para encontrar uma pessoa Você precisa ter alguns cuidados aí de higiene Principalmente perfume, desodorante É muito importante para o adolescente Que quer arrumar uma namorada na igreja Isso é importante Então o que nós Nos traz como alerta nessa lição É a preocupação extrema com isso Porque a nossa essência não é isso A nossa essência é Deus na nossa vida Então a preocupação extrema com estética Vai ao extremo Utilizando até mesmo de cirurgias Para corrigirem Algo que eles estão vendo Como ruim Isso é perigoso Isso pode trazer arrependimento Por fruto de vaidade extrema Então você acaba utilizando de meios Alguns jovens pré-adolescentes De meios modernos De cirúrgicos até mesmo Para corrigir algo que só ele vê E para corrigir algo que não era tão necessário Por vaidade Isso no futuro pode trazer arrependimento Porque pode ser mal sucedida a cirurgia E não atingir aquele ponto que ele desejava Então usemos o nosso corpo para glorificar a Deus Então essa é a recomendação da lição com relação a esse tema Nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo E nós somos muito mais do que a aparência física Nós temos a nossa essência em Cristo Jesus Lembre sempre disso Você é muito mais do que a sua aparência física E para finalizar esse tópico 1 Eu gostaria de deixar aqui alguns versículos Para que você tome nota E leia depois na sua casa 1 João capítulo 2 verso 15 Diz assim Não ame o mundo nem no que ele há Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele Então O amor ao mundo As coisas do mundo Nós devemos ter esse cuidado Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas Esse é o principal mandamento E ao próximo como a nós mesmo 1 Timóteo capítulo 4 verso 8 Inclusive na lição de número 2 A tia Elizabeth comentou sobre esse versículo E eu achei muito prudente mantê-lo Para o nosso aprendizado Exercita-se na piedade Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito A piedade esta sim É útil para tudo Porque tem a promessa da vida presente E da vida futura Ou vida eterna Então O exercício corporal Ele traz benefícios E nós sabemos disso O exercício físico Traz muitos benefícios Atividades físicas em geral Porém O exercício da piedade Do amor Isso Tem um fim Não somente nessa vida Mas Para a vida eterna também Então Essa recomendação Que Paulo deixa a Timóteo Para exercitar na piedade Eclesiastes 12 1 Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua juventude Antes que venham os dias maus E apareçam os anos Das quais gerás Não sinto prazer neles Então Nós Temos que dar Atenção A nossa aparência Com moderação Cuidado sim Deve existir Porém com moderação E jamais Sobrepor A necessidade espiritual Ou o cuidado espiritual Que nós devemos ter Por nós Pela nossa vida Pela nossa formação espiritual E pela nossa salvação Principalmente Sabendo que Deus nos fez Seres únicos Somos importantes Para ele Ele nos ama E ele entregou-se Na cruz do calvário Por nos amar Então Isso é importante Que você saiba E por último 1 Coríntios Capítulo 6 Verso 19 20 Acaso não saiba Que o corpo de vocês É santuário Do Espírito Santo Que habita em vocês E que lhes foi dado Por Deus Que vocês Não são de si mesmo Vocês foram comprados Por alto preço Portanto glorifique a Deus Com o vosso corpo De vocês Então Aqui Mais uma vez Paulo ressalta A importância De você cuidar Do templo do Espírito Santo Que é esse corpo O qual ele deu Para mim E para você Porém É importante Que você cuide Espiritualmente Também Desse corpo Você precisa Cuidar De você Espiritualmente Em primeiro plano Buscando a Deus A sua justiça E todas as demais Coisas Vão serão acrescentadas Tópico de número 2 Meu querido Pré-adolescente O que vão pensar De mim Aqui nesse tópico O comentarista Nos faz a pergunta Como você se vê Isso é tão importante Porque Não só de fatores externos Mas é importante De como você se vê Não só pela influência Do mundo externo Mas é importante Essa pergunta Para você Como você se vê E isso É interessante Que tem influência Na autoestima Gerando problemas Na autoestima Dependendo Como você se enxerga Inclusive Essa pergunta E essa autoestima Ela atinge Até a fase adulta Também Então a autoestima Segundo O dicionário Fala assim É a capacidade Que temos De valorizar Ou não A nossa identidade E nós sabemos Que a nossa identidade Foi comprada Com o sangue Precioso De Jesus Cristo Então essa É a nossa identidade Marcados Pelo sangue De Jesus Se estamos Satisfeitos Com o que somos Se confiamos Em nós mesmos E se reconhecemos O nosso valor Então se nós Estamos satisfeitos E essa satisfação Nos faz Vinda de Deus No nosso coração Através do seu Espírito Nós confiamos Que estamos Na posição certa Do Senhor Nós estamos Satisfeitos Porque somos Seres únicos E amados Por Deus E nós Reconhecemos O nosso valor Não só porque Fomos comprados Pelo sangue De Jesus Mas porque O Espírito Santo Habita no nosso coração Então tome cuidado Com sintomas De baixa autoestima Falta de confiança Em si mesmo Medo de rejeição Timidez Em excesso Hábito de se comparar Com outras pessoas Não se compare Você é um ser único Meu querido Para adolescente Dificuldades Para reconhecer As próprias conquistas Celebre as suas conquistas Reconheça Que você Que você É um adolescente Um jovem De potencial E cheio De talentos Tendência De preguiça Perfeccionista Sensação De incapacidade Então Cuidado com esses sintomas De baixa autoestima A necessidade De ser notado Ele Por grupos Ele Ela Eles Não me notaram Cuidado com essa opinião Ela não pode ter Uma importância Tão grande Como se fosse Uma verdade única Ao seu respeito Então A opinião De terceiros Nós devemos Ter cuidado Ela não pode ser Uma verdade Única E absoluta E ela não é Única e absoluta De você Meu querido Para adolescente Nunca devemos Jugar o livro Pela capa Isso é um Conceito Antecipado Ou um Preconceito E isso Nós vemos lá Naquele versículo Qual nós lemos lá De 1 Samuel 16 Que o Senhor Não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor Vê o coração Interessante Que o Senhor Ele Ele conhece O homem Por dentro E por fora E o homem Não consegue Enxergar por dentro Ele enxerga Por fora Então nós devemos Ter esse cuidado Porque o verdadeiro Valor É um conjunto De coisas Não só A parte externa Mas principalmente Aquilo que você é Realmente Aquilo que você é Como essência Como essência Porque o Senhor Vê isso No nosso coração Não se limite A aparência Busque essa essência Busquem O reino de Deus E a sua justiça Busquem Adeus Meus queridos Pré-adolescentes Tópico de número 3 Eu me aceito Então gera incômodos No pré-adolescente No adolescente No jovem O fato do desenvolvimento Ser rápido demais Ou lento demais Ele quer que seja O meio termo Ali no normal Quer sentir normal Dentro da faixa etária E conseguir assim Um lugar nos grupos Ao qual eles não Desejam ser excluídos Serem excluídos E muitos são até Se cresce muito É tirar do sarro É aquele famoso Bullying Atualmente Mas antigamente Tiravam muito sarro Porque é um pouco mais Gordo É um pouco maior É baixinho O estereotipo externo Acaba gerando Bullying E gerava Muitas É Muito preconceito Principalmente Na minha época E hoje é chamado De bullying A mídia porém Ela tenta Determinar O que você Pré-adolescente Tem que ser Um padrão Um padrão De Pré-adolescente De jovem E você precisa Tomar cuidado Com isso Para que não venha Influenciar Na sua autoestima Você precisa Se sentir bem E se aceitar Como obra Do Deus Todo-Poderoso Porque o Senhor Em Gênesis 2 E 7 Fala assim O Senhor Formou o homem Do pó da terra E soprou em suas narinas O fôlego de vida E o homem Se tornou um ser vivente Então Você é uma obra Do Senhor Nosso Deus Você é valiosíssimo É precioso Meu querido Pré-adolescente Você é uma obra Do Deus Todo-Poderoso Então você Tem que se aceitar Você Tem motivos Para se aceitar E se sentir-se Bem E amado Você é singular A sua digital Quando nós fazemos A nossa identificação Através do RG Ela é única Ela é única Você não é cópia De nenhum outro Pré-adolescente Você não é cópia De ninguém Você é singular Especial Com qualidades E talentos Específicos Para a glória De Deus Deus te ama Do jeito Que você é Em João 3.16 Ele fala Que o Senhor Amou o mundo De uma tal maneira Que entregou Seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha Mas tenha A vida eterna Então ele Te amou De uma tal maneira Que entregou Seu filho Ele não olhou Para o seu Estereotipo A única Condição Aqui É que você Creia Creia nesse projeto De salvação Meu querido Pré-adolescente Creia nesse projeto De salvação E seja Abençoado A sua vida A sua família Confie em Jesus Os seus caminhos E em tudo Ele te abençoará Gostaria de orar Com você Para terminar Essa aula Senhor Nós te agradecemos Pai Pela tua bondade E misericórdia Sabemos que somos Obras tuas Senhor Somos seres únicos E somos seres Amados Por ti Senhor Não nos deixa Sermos moldados Pelo mundo E nem Impostos Pai Pelo que a mídia Prega Pai Mas que venhamos Reconhecer os talentos Provinos do teu Espírito Santo Em nossos corações E sabemos Que somos amados Por ti Senhor E sabemos Que o senhor Tem cuidado Dos nossos dias E do nosso futuro Continua nos ajudando A entender Senhor E não sermos levados Por esse vento Senhor Que tem tirado Muitas pessoas Senhor Meu pai querido Dos teus caminhos Entristecido E fazendo com que elas Não se sintam amadas Pai Obrigado Senhor Mais uma vez Nós te glorificamos Em nome de Jesus Amém Então assim termina A nossa lição De hoje Como vai A minha aparência Espero que nesses Poucos minutos Tenha sido claro Me coloque À sua disposição Que Deus Continue te abençoando Em nome de Jesus E até uma próxima Se assim Deus permitir Tchau 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 Tchau